Clash of Clans dicas, visite agora! E aí eu resolvi trazer, a rapaziada do Twitter tava me falando muito sobre o Boom Beat e eu tava jogando muito também, voltei a jogar bastante e eu falei, vou trazer uma e vou trazer uma série iniciando do zero, mostrando pra vocês como é desde o início, tudo certinho, como foi que rolou, mostrando as telas do início, quando você começa, como acontece, ele mostrando qual o objetivo, como você se porta no Boom Beat. É parecido com Clash of Clans, porém tem uma dinâmica um pouco diferente, você vai ver que tem coisas que são melhores e tem coisas que ainda serão melhoradas, mas cara, Supercell investe muito também no Boom Beat, eu gosto bastante desse jogo, eu acho os gráficos do Boom Beat, os gráficos muito loucos, cara, eu acho da hora. E tem umas coisas muito legais que é direcionar as tropas pro lugar que você quer que ela vá, isso daí é muito legal, quem sabe um dia, né moleque? Então é isso daí, vocês tão vendo que eu tô ali criando uma conta, não tem nem nome, ainda tá como comandante, a minha outra conta tá como Bruno, se não me engano, Bruno e aí tem um símbolo diferente lá. Eu vou mudar a conta a Bruno Clash e aí eu trago pra vocês também, se vocês curtirem, é óbvio, essa nova série do canal. Então vai depender de vocês eu continuar com essa série no canal do Boom Beat, vocês tão vendo que eu tô começando do zero, noobizão total ali ó, noobizando. E aí se vocês curtirem essa série, eu posso trazer mais pra vocês, eu já tenho quatro vídeos gravados, esse mais três, então se vocês curtirem esse vídeo bastante, derem os likes, compartilharem, comentarem, por favorito. Cara, o que você fizer vai demonstrar que essa série é legal e que a galera curtiu, então se você curtiu, não deixe de demonstrar que você curtiu, deixa o like aqui embaixo no vídeo, comenta pra que eu possa ficar sabendo e aí eu continuo com essa série. Vocês tão vendo que ali ó, a forma de atacar, você vai ter uma praia e aí tem uma vila, vamos dizer assim, e aí tem as defesas e tem o centro da vila, vamos dizer assim também. Derrubou o centro da vila, a vila inteira é dominada, é como se você estivesse dominando uma vila, uma praia inimiga, mas sim, mais ou menos isso. Toda vez que você libera uma praia inimiga, você ganha algumas coisas, vem essa questão de vitória e aí você ganha uma insígnia, uma insígnia, vamos dizer assim. Ouro e madeira, lá pra frente você ganha ferro, tem outras recompensas também, mas é muito legal, cara, fiquem de olho e vá acompanhando e vão comentando aí o que vocês acharam. Eu mostrei pra vocês, eu destruí a primeira praia, vamos dizer assim. Aquelas praias estão ali, mas na verdade são vilas de outras pessoas, né, eles mencionam assim, né. A minha vilinha tá bem simplesinha, todas essas árvores que vocês estão vendo atrás da minha vila são pra derrubar e receber, é como se fosse obstáculo no Clash. Vocês estão vendo que tem conquistas também a serem cumpridas e conforme ganha conquista você ganha diamantes, não é gemas, aqui é diamante. Você tem clãs também, que aqui não se chama clãs, se chama comando, muito legal. Você vai vendo aqui um dos maiores comandos, os maiores caras que jogam, né, o boom beat. Ó, o cara mais forte ali, BR, tá no nível 64. É isso daí, muito forte já também, tá o dobro da minha praticamente, quase o dobro. É, você vai vendo ali a lista dos melhores em tudo, né, e aqui ó, seria a informação sobre comando de tarefa, de força tarefa. Eu não tenho ainda, então não tem como liberar ela, só vai liberar no nível 6 do quartel general, você viu ali. Cara, as imagens são muito loucas nesse jogo, cara. Eu espero que vocês, se não jogaram ainda, baixem, cara. Baixem pra jogar, depois quando eu tiver no nível aqui, eu vou mostrar, vou criar um clã pra essa conta, pra poder receber os inscritos também. Eu tenho um clã do Amigons BR, um clã, um comando do Amigons BR aqui no boom beat. Ele tá cheio agora, mas eu vou voltar com esse daqui diretamente para os inscritos. Então vai ter um comando dos inscritos. E aí a gente joga junto, eu faço uma live jogando junto com vocês. Isso daqui dá pra jogar tranquilamente, rapidamente também, de qualquer forma. Tô atacando uma outra aqui, ó, você vai vendo que a gente tem aquele barco, e aí eu consigo soltar bombas de lá do barco, granadas, bombas, um monte de coisa doida, pra destruir as defesas. Como essa aqui só tem uma defesa, se eu destruir ela, eu consigo já ganhar, porque aí não vai ter mais defesa, não vai ter resistência nenhuma, né, mano? E aí eu consigo invadir a vila. Essas tropas que eu tô aí, ó, é o mais simples possível, e elas morrem rapidamente. Eu não tenho feitiço de... feitiço, né? Seria um feitiço de cura, pra curar elas. Não tenho o de choque, pra dar um choque nas defesas. Cara, tem muita coisa pra saber, muitas possibilidades, vocês vão acompanhando durante o tempo. Cara, é muito legal, isso que eu posso falar pra vocês. Eu tenho uma conta já mais avançada, e cara, o nível é muito louco. E é difícil, não é fácil não, mano. Então é isso daí. Se você curtiu e quer que eu continue essa série, deixa aquele like, por favor, pra eu poder saber. Não tô me indigando lá, que é pra saber se eu continuo com essa série, rapaziada. Então é isso daí. Esse foi o vídeo de hoje, de Boom Beat, que não vai substituir nem Clash Royale, e nem Clash of Clans, mas vai ser uma série nova no canal, se vocês quiserem. Beleza? Então é isso daí. É um terceiro vídeo no dia de hoje. E é nóis. Deixa o like. Fui! 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 Fui!